Música Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro com um passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PESM19 e FIFA 19 para todos que se cadastraram No Tag Games de volta e galera dessa vez venho trazendo o Option File com todas as faces Faces não né, todos os jogadores Aí lendários, os novos lendários do PES 2018 Então mano, segue o vídeo aí que eu vou mostrar como baixar e instalar no PS4 Então gurizada, chegamos aqui, temos o link que está aqui na descrição Então vocês vão clicar nele e vai entrar nesta página aqui Deixa eu tirar aqui minha face aqui para vocês verem né Aqui beleza Aí tem uma mensagem aqui para vocês aguardarem um pouco Deixa eu botar aqui Fechar a propaganda, vocês vão clicar Primeiramente vocês clicam aqui em dene e depois ali em fechar a propaganda Lembrando que tem que clicar aqui e aparecer a página do Open Load Se não aparecer, façam de novo o procedimento beleza Fechar a propaganda Beleza, entrou nesta página É exatamente nesta página que a gente precisava Beleza Então nesta página você clica em Free Download Clica, pode ser que entre em uma outra página Então feche as abas que estiverem erradas né Pode fechar essa aba que não é essa aqui Clica de novo Abriu outra, pode fechar Mano, se aparecer isso aqui ó Esse E-Pass é isso que vocês tem que salvar Se vocês salvem no lugar que vocês quiserem Pode salvar direto no pendrive Vou ver se eu já acho o meu pendrive aqui E já salvo no meu pendrive Conectei aqui o meu pendrive Lembrando que ele tem que estar no formato FET32 Beleza Vamos procurar ele aqui Ah, ainda não entrou Ah, ele já tá aqui Lembrando que ele tem que estar em formato FET32 Se não tiver, coloquem FET32 Formatem ele Eu botei esse nome aqui mesmo Podem formatar Podem formatar ele Formatem, formatem, formatem Lembrando que vocês vão perder o que tiver dentro Então se tiver alguma coisa que vocês não queiram perder Salvem antes né Pelo amor de Deus Formatei em FET32 Formatado Belezinha Fechamos Seleciono o pendrive aqui E bota em salvar Beleza Salvando Você clica aqui Mostrar na pasta Botão direito Extrair aqui Ou extrair para o E-Pass Vocês que sabem Vou botar extrair aqui Extrair aqui Tá aqui ó Lembrando Que vem Ah Esse Esse Option File Eu peguei lá do blog Do canal PES Interativo PES Interativo Porém Quem fez aí É o Footrock Então Footrock E PES Interativo Passem no canal dos caras E os caras são de responsa Conteúdo Bacaníssimo de PES Beleza galera Então é isso aqui Depois que estiver prontinho No pendrive Desta forma Exatamente desta forma Aqui ó Com a pasta O E-Pass Só isso na pasta Manos Pega o pendrive Bora pro PS4 Então galera Então galera No PS4 Vocês vão lá em Extras Editar Pra fazer aí A implementação Del Option File Beleza? Então vocês vão lá Em gestão de dados Já com o pendrive Conectado Obviamente Importar e exportar Importar time Vocês vão selecionar O pendrive de vocês Selecionamos aqui Certinho Seleciona esses dois arquivos Vai ali em cima Em acessar configurações detalhadas Aperta X Seleciona esses três Essas três opções aqui Depois de selecionar Aquelas três opções Vocês vão Selecionar aqui Primeiro a parte Né? Parte 1 E aqui o parte 2 E aqui na parte 1 Estão Estão todos Estão tudo aqui Todos os Lendas Então vocês Cara Está completinho Muito obrigado Aí Pestrativo Muito obrigado Aí Footrock Os dois Maradona 97 83 Bolt Beckel Novinho Não Esse não é novinho Esse é o velho Não tem o Beckel Novinho aqui Tem também o Beckel Novinho ali Aí mano Tem tudo Cara Romário Gerard Cara Está perfeito Esse aqui Perfeitinho Então Qualquer dúvida Deixem nos comentários Tamo junto Sejam bem-vindos ao canal Se vocês estão chegando agora É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau